Vamos com a partida, aí está, autoriza o starter, partida para o grande prêmio presidente da república Vários animais saem em busca da primeira colocação, selo olímpico a ponteiro, tira um corpo de vantagem Pelo lado de dentro da pista, em segundo vai correndo, número 3, Gold Seal Passar a placa dos últimos 1.400 metros, selo olímpico a ponteiro Ele tem vantagem, um corpo e meio, segundo colocado, é o número 7 de feito o carreto da terceira colocação Tenta evoluir bem aberto, o número 8, The Pied Deporti, em quarto vai correndo pelo lado de dentro, Gold Seal Juntamente com o Big Halo, depois corre a Iled, número 1 de Heathrow, em último corre o Sharkboy Apenas mil metros para o disco e o selo olímpico tem a ponta Ele tem um corpo e meio, dois corres de vantagem para feito o carreto, quando o segundo o Pied Deporti é o terceiro colocado Quarto Gold Seal, quinto o Big Halo, melhorou já o Iled, vai forçando a quinta colocação Em último corre o Sharkboy, agora passou para sétimo, apenas 800 metros para o espelho, na ponta corre o selo olímpico Tem vantagem, um corpo e meio, segundo colocado, Gold Seal, em terceiro por dentro, Big Halo, em quarto por fora Tenta evoluir a Iled, contorna a curva do Barra Shopping, entra pela reta final Grande prêmio, presidente da república, 1.609 metros, pelo lado de dentro da pista, defende-se selo olímpico A Iled ganha, terreiro por fora, passa para segundo, selo olímpico por dentro, Iled por fora, Iled por fora Tem pequena vantagem, selo olímpico não desiste, Iled já dominou, tira vantagem de baleta, selo olímpico tenta voltar Na ponta, Iled, insiste selo olímpico, Iled na ponta, mantém um corpo e meio, defende-se, Iled Número sete, número meia dúzia, na monta, Iled tem vantagem de um, dois corpos, lá por dentro do selo olímpico Tentos defender em segundo, na ponta, Iled, número sete, número seis, Dalton Duarte, Dulcino Guioni Campeão do presidente da república, cruzam a faixa final Segunda gração, feito o carreto, depois o gol do selo olímpico, Big Halo, Shark Boy Hit and Roll e Pied the Pot, vitória para Iled